Vamos em frente aqui pelo seguinte, a Procuradoria... David, vamos lá, porque a Procuradoria-Geral da República se manifestou contra, contra o pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro para ter acesso à delação premiada do ex-penente coronel Mauro Cid, seu ex-ajudante de ordens, braço direito, do ex-chefe do Executivo Brasileiro. E é a terceira vez que os advogados de Bolsonaro tentam acessar a delação alegando viabilizar a ampla defesa, direito que está resguardado para todo santo cidadão brasileiro. Mas o Procurador-Geral da República, Paulo Gonê, declarou que o acusado, abre aspas, não detém direito subjetivo a acessar informações associadas a diligências em curso ou em fase de deliberação, fecha aspas. Ou seja, cortando aqui o juridiquês para você entender, o caso ainda está sob investigação e, por isso, talvez ele não teria acesso aos autos e só serve de munição para a argumentação da defesa dele desses inquéritos cada vez mais nebulosos, parecendo arbitrários, sem o direito à ampla defesa, a presunção de inocência, mano? Eu mantenho minha coerência. Em absolutamente todos os casos, o que eu peço sempre? Transparência. A melhor forma de você evitar qualquer tipo de insegurança, de desconfiança da população com a legitimidade das instituições, do Estado de Direito, da Justiça, da Democracia, é você trazendo transparência, fazendo com que a população toda possa ter acesso ao rumo das investigações, para que as pessoas sejam capazes de tomar as suas próprias conclusões. Essa coisa da nebulosidade, de liberar uma parte e não outra, de vazamentos parciais, isso tudo acaba atrapalhando a credibilidade da sociedade, da população como um todo, com o sistema de justiça. Justiça. Sendo claro, existem com muita... É muito evidente que existem crimes a serem averiguados, mas a gente precisa que esse processo se dê com transparência. Delação essa que já foi feita também, né? Não tem por que ficar escondendo a informação. Pois é, pois é. E o PP, Justiça Seja Feita, tem batido sempre na tecla da legalidade aqui, do garantismo a todos, inclusive de gente que ele discorda radicalmente, como é o caso do Felipe Martins, por exemplo, valendo também nesse caso. Como é que o Bolsonaro poderia, então, PP, se defender sem acesso à delação? Não, é um absurdo. É um absurdo esse parecer da Procuradoria da República não franqueando o acesso à delação premiada e o acordo de delação premiada aos advogados do Bolsonaro em relação ao inquérito das joias. Eu venho falando aqui o tempo inteiro. A nossa Constituição Federal coloca claramente lá o princípio da ampla defesa e do contraditório. Não dá para você se defender adequadamente, não dá para você participar de um depoimento pessoal na Polícia Federal sem conhecer o teor da acusação. Então, isso não dá para a gente aceitar no Estado Democrático de Direito. É um absurdo, né? E o STF tem uma súmula que consolida a jurisprudência do STF dizendo claramente que o acusado deve ter acesso a todos os documentos do inquérito para se defender. Então, é uma vergonha a Procuradoria Geral da República não ter franqueado acesso ao Bolsonaro, aos advogados do Bolsonaro, para poder fazer uma defesa correta e uma defesa justa. O Bolsonaro merece ter um julgamento justo. Minha cara, Maria de Carli, não dá para não fazer aqui uma analogia. Me lembra muito esse caso, aquele livro O Processo, do Franz Kafka, um clássico da literatura, em que o cidadão está lá, vai sendo julgado, vai sendo condenado, se enrolando cada vez mais num caso que ele sequer sabe do que ele é acusado. Você vê esse paralelo também? Totalmente. Faço das palavras do humano as minhas palavras. A gente tem um problema grave de falta de transparência em todas as esferas no Brasil, inclusive num caso como esse tão importante, né? Judiciário, executivo, legislativo. Infelizmente, é de praxe. E o Kafka é excelente autor, bem mencionado, sim. Tem muitas similaridades. Vamos ver aí o que vai acontecer nos próximos dias. Creio que eu torço para que as informações estejam mais disponíveis para acusar todos que estejam interessados nesse caso. Todos os interessados do caso. Pois é, estão no meu cangote aí. Está difícil eu seguir adiante nisso daí, tá ok? Ô, Pepe? O tempo é interessante, né? A Procuradoria Geral da República, ao negar acesso ao Bolsonaro, e ao advogado Bolsonaro ao processo, ele cita um dispositivo legal que fala o seguinte, que fala que a delação premiada e a consideração premiada tem que ter sigilo até a proposição da denúncia. Bem citado. No entanto, você tem que interpretar esse sigilo de uma forma coerente com a Constituição Federal. O sigilo não é para o advogado e para o Bolsonaro. O sigilo é para outras pessoas que não fazem parte do processo, para a imprensa, para interessados. Ou seja, é um absurdo no Brasil, em 2024, a gente ter que ver uma pessoa que está sendo acusada e ter um inquérito aberto contra ele, sem ter todos os documentos relacionados a esse inquérito, à sua disposição, para ele poder se defender de forma adequada. Não foram tantos arquirrivais políticos do Bolsonaro que disseram que ele chegou ao poder dado o lavajatismo? Tem muitos críticos dizendo que estão usando os lavajatismos, ou seja, a suposta falta do devido processo legal, contra o Bolsonaro. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. É a lei da vida, não é isso, Mano? Rapidamente. Um ponto que eu acho importante é lembrar que esse problema da justiça é generalizado no Brasil. Não é exclusivamente relacionado ao Bolsonaro. A nossa justiça precisa ser muito mais eficiente e transparente. Assinamos todos embaixo, Mano Ferreira. Obrigado.